Como é que você falou que 90%? Como é? Fala aí de novo. Como é seu nome? Alan. Alan, você disse que 91%. 99% das minhas vendas vem da rua. Vem da rua? E você faz como? Você vai passando de rua? Passando de rua todo dia, todo dia. Um dia sim, um dia não. Qual é o nosso contato? Pega em média de 15 a 16 mil reais. 15 a 16? 16 a 16. Faz trabalho onde? É espalhado. Onde tem ação, né? Na rua, ação de rua. Às vezes faz um pi a pi individual, acho. Você tem um foco pesquisa, você tem algum perfil de carro? Tem algum perfil de carro? Não, você falou um pedaio interessante de creeps, com os carros mais CC's. Mais humilde, né? Geralmente a galera vai logo naquele. Vai logo, vai ver sua carreira toda, viu por aqui Estou lá, geralmente não tem nenhum tipo de proteção Apresenta a prevenete, não ofereço logo de imediato Dão bom dia, pergunto como é que está sendo o início da semana Mas qual? Despeço mesmo o contrato, chegou de imediato e já não faz Qual a maior dificuldade para fechar? A objeção que você pergunta A maior objeção Hoje a questão ainda há desconfiança Porque está a prevenção como curativa Já fala para isso a prevenção como associação Ou uma 300 mil Obviamente você acha que uma empresa Tem quase 300 mil associado Como é que ela cresce tanto? Ah, é barato? Não é barato Se você for comparar a seguradora e a prevenção Teve alguns valores que a gente bateu Bateu de frente com a Surraiva Não sei se você saiu da Surraiva Não sei se você for comparar Porque é louco, louco Eu tirei o cara ali Tinha quase dois meses na seguradora O coiagem está em torno de 60 mil reais Isso aqui, dois meses depois Ele mandou um oi Fiquei no pé, fechou e caiu Eu fiz a vistoria no Rio Parabéns A pergunta é para todos vocês aí Eu fiz sim Obrigado Música Música